É impressionante a cena de um atropelamento no centro de Timóteo. Uma ciclista foi vítima de omissão de socorro. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação num cruzamento e ele é movimentadíssimo e também a placa do carro que foi envolvida nesse acidente foi investigada e a polícia já identificou o motorista. O caso corre em sigilo. O relógio da câmera de segurança mostra que são 6h41. Já está escuro. A ciclista surge no cruzamento ao mesmo tempo em que aparece o veículo vermelho. Os dois avançam e o choque é inevitável. O carro atinge a parte da frente da bicicleta. A ciclista cai. Em câmera lenta, observe que as rodas passam em cima da vítima. Em seguida, uma mulher desce do carro e tenta levantar a ciclista. Era ela quem conduzia o veículo. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia, a motorista não prestou socorro à vítima. O acidente foi nesta esquina do centro de Timóteo, cidade que fica a cerca de 200 quilômetros da capital mineira. A Flávia é a mulher que estava na bicicleta. Depois de três semanas do acidente, ela volta ao local onde tudo aconteceu. Não imaginava. Eu estava vindo da minha mãe, de bicicleta. Eu tenho o costume de fazer esse percurso. E quando eu cheguei aqui na esquina, tinha um carro vermelho, uma Land Rover. E ela parou na faixa. Eu não sabia que era uma mulher, porque os vídeos estavam escuros. Eu parei um pouco antes, na esquina, e ela não veio e eu também não fui. Então, como demorou um pouco, eu peguei e fiz sinal com a minha cabeça. E como o veículo não veio para ultrapassar, eu passei com a bicicleta. Só que na hora que eu passei, ela veio em cima de mim. E justamente em cima de mim, ela arrancou junto comigo. Quando eu fui ver, ela já estava em cima de mim com o carro. Este local é um percurso comum na rotina da Flávia. Ela havia acabado de sair da casa da mãe e iria para a casa dela, que fica a cerca de quatro quarteirões daqui. Até hoje, a Flávia não entende o que aconteceu. Ela só se lembra do momento em que as rodas do veículo passaram em cima dos pés dela. O que você sentiu na hora? Eu vi a morte, porque eu falo que foi o livramento de Deus. Eu agradeci Deus na hora, porque ela veio. Na hora que eu olhei, não tinha como eu ir para lado nenhum, não tinha como eu voltar. E eu tentei jogar a bicicleta para o lado esquerdo, que foi o lado que eu caí. Mas, quando eu fui ver, ela já estava em cima de mim, já bateu em mim. Eu senti batendo alguma coisa, passando nos meus pés. E depois me arrastando, fechei o olho e falei, morri, porque foi uma coisa assim, não tem como explicar, sabe? Muito de repente, foi muito de repente. Eu nem imaginava que ela saia com o carro junto comigo. Por mais incrível que pareça, ela não teve nada grave. Caminha com dificuldade por causa da lesão sofrida no pé. Conta com a ajuda do filho para se locomover. Tudo que Flávia quer é se recuperar e esquecer o que passou. Ah, eu estou mal ainda, porque constrangimento, né? Pior é isso, constrangimento. E não sei como que estava o estado dela, né? Porque ela foi junto comigo, ela me viu, não tem como ela não ter me visto, né? Depois que eu fui ver que era uma mulher, não só o meu trabalho, né? As condições hoje, meu pé, estou conseguindo firmar os pés direito e voltar à vida normal, né? A condutora do veículo já foi identificada. De acordo com a polícia civil, um inquérito foi aberto para apurar a causa e circunstâncias do acidente. Então, como eu fiz sinal com a cabeça, eu pensei, ela deixou eu ir, né? Ultrapassar, fazer a travessia. E quando eu fui fazer, ela veio logo em cima de mim mesmo, bem em cima de mim, na minha frente. E hoje, como que você lidar com essa sensação, como você disse, né? Sensação de quase morrer. As vezes o silêncio dói muito mais, né? Em nota, a polícia civil de Minas Gerais informou que outros detalhes serão repassados ao término das investigações sobre esse atropelamento em Timóteo.